Olha que incrível o tamanho deste geodo que eu encontrei aqui, nos vídeos curtos você pode acompanhar que eu encontrei este geodo aqui, agora esse aqui é o vídeo onde eu tiro ele daqui, eu retiro ele e levo até o carro, é uma saga, o que eu tive que fazer é dificílimo de fazer, tive que colocar isso aí nas costas, pesa mais de 50kg e tive que levar por dentro aí do riozinho até o meu carro, você vai acompanhar tudo que eu fiz aqui da maneira que eu fiz. Olha que incrível este achado aqui, não é fácil encontrar isso aqui, não é fácil, isso aqui, antigamente, ali é a tampa que estava na frente, mas explicando como é que foi parar isto aí, olha, antigamente o pessoal não tinha furnas, brocas, para quem conhece garimpo sabe o que eu estou falando, não tinha brocas, aquelas cavidades que formam para dentro das rochas, ele não tinha, não existia, então o pessoal juntava só do que ficava, por cima da terra e muitas pessoas encontrava os grandes geodos como esse aí, só que hoje é mais raro de encontrar, olha que lindo por dentro isso aí, você vai ver depois de limpo, bem limpinho, que lindo que é isso aí pessoal, é muito lindo isso aí, enfim, o que que acontece, o pessoal encontrava por cima da rocha, das terras, onde eles iam lavrar as lavouras, aí, e encontravam, e aí o pessoal foi aprofundando, foi aprofundando até chegar na laje, na rocha dura, no firme, e aí depois começou a explodir as rochas para poder tirar esses geodos aí, olha, muita gente ganhou muito dinheiro com isso, o que que acontece, aqui esta região tem muitas incidências de cristais, e ágatas também, você pode ver que agora eu vou achar aqui, olha, em cima da terra tem muita ágata, e aí o pessoal escavou o fundo de uma represa, eles aumentaram o fundo da represa de trator de esteira, e empurraram todo o material que eles tiraram do fundo da represa para cá, só que no eles tiraram com o trator de esteira, a lâmina é grande, ela acabou tirando este geodo aí também inteiro, sem quebrar, sem quebrar, e eu acabei então encontrando, como eu sei onde que tem, eu acabei encontrando, e agora eu já tirei de lá, já tirei de lá, e estou lavando aí para mostrar para vocês depois de limpo, como é que ele vai ficar, olha que grande que é, olha o tamanho disso aí, não é pequeno não essa criançona aí, não é pequeno não, você pode ver que este lajeadinho aqui é bem bonito, olha que coisa linda esta água bem limpinha, isso aqui é meio da floresta, viu pessoal, é floresta dentro, isso aqui é longe para dentro, é longe para dentro, então eu consegui encontrar isto aqui, é muito raro de se encontrar isto aqui, não é fácil não, e olha que coisa linda isso aí, mostrando aqui para vocês, em primeira mão aqui, no meu canal no Youtube, para vocês que me seguem, para os meus seguidores aqui, e para você que não me segue, já começa a me seguir aí, que eu tenho muito conteúdo deste jeito aí, se você ainda não deixou aquele like, não deixou aquele joinha para mim, deixa aí, que assim você me ajuda a levar o meu trabalho mais para frente, porque eu na verdade nunca vi nenhum canal que mostre o que eu estou mostrando para vocês aqui, então eu acredito que eu mereça uma credibilidade de vocês aí, pelo menos o joinha, pelo menos o gostei, e se não gostou também, deixa aí o não gostei, e diga o porquê que você não gostou aqui nos comentários, tá bom? Olha só o jeito deste geodo, aí as pessoas disseram em outro vídeo, desceram o pau, dizendo, mas o que é geodo? Eu não conheço geodo, bom, aí então tem um geodo, chega mais perto, o que você vai ver por dentro agora, um pouco mais do que é um geodo, o geodo pessoal foi formado há milhões e milhões de anos pela lava vulcânica, quando a lava vulcânica ela saiu do fundo das rochas, lá das profundezas da terra, ela se formou algumas bolhas de ar, no meio das rochas vulcânicas ela se formou umas bolhas de ar, e essas bolhas de ar aí vieram a se formar esses cristais, esses geodos gigantes, então isso aí são formações naturais aí da nossa linda natureza, olha que coisa mais linda isso aí pessoal, só que isso aqui é muito raro de se encontrar, tá, é a primeira vez que eu consigo encontrar um desse tamanho aí, eu já encontrei menores, menores já encontrei, mas desse tamanho aí é a primeira vez que eu consigo encontrar, olha que lindo, e agora escuta o barulho da água aí junto com o geodo, ó, magnífico, não é verdade? Olha só, e agora eu vou ter que colocar nas costas e levar, não vai ter outro jeito, levar até o carro, olha a dificuldade que eu tive de levantar isso aí, eu tenho mais de 50 quilos isso aí pessoal, eu tenho uma certa força, acostumado a ir trabalhar no pesado, mas esse aí me desafiou, olha, não é fácil, e já pensou eu cair aqui, ó, se eu chegar a cair, vira o melhor vídeo da internet, bate milhões de visualizações, isso eu tenho certeza, olha que coisa mais linda e difícil também, o trajeto que eu vou fazer aqui, eu com isso aqui nas costas, ó, não é fácil, viu, não é fácil, isso aqui não é para qualquer um, então eu acho que eu mereço o seu like aí, e as pessoas pedem para mim explicar direitinho como vender, como encontrar, bem, como encontrar eu já encontrei aqui, ó, geralmente eu encontro no garimpo, eu trabalho diretamente no garimpo de pedras ametistas, tá, eu tenho o meu trabalho mesmo é no garimpo de pedras ametistas, então eu resolvi começar a filmar ele para vocês, ó, eu vou ter que largar aqui, porque está pesado para caramba isso aqui, ó, tem que ir aos pouquinhos assim, olha, é fácil de até a gente acabar quebrando, né, na hora de largar isso aí, ó, bem pesado, e aí está a minha cameraman, a minha esposa, que foi junto comigo nesse dia, e ó, ela está me ajudando a filmar aí, então às vezes a filmagem, ela não fica tão excelente, porque eu estou mais acostumado a filmar, a minha esposa não está tão acostumada, mas neste momento, ela teve que ela filmar, porque ela não conseguia de forma alguma levar isso aí, nem eu iria deixar que ela colocasse isso aí nas costas para tentar levar, né, ela poderia se machucar, não está acostumada, e aí então a saga, para poder levar até o carro, olha que natureza linda e perfeita a natureza de Deus aí, ó, água, riachinho, floresta, só faltava nós encontrar uma onça aí, né, aí ficaria top o vídeo aí, se o cara encontra uma onça aí, vira em perna e quebra até o geodo se conseguisse escapar, olha só a dificuldade que eu tive, ralei tudo meus braços, meus braços ficaram em carne viva, porque não é fácil, é pesado para caramba isso aí, ó, olha esse riozinho aí, ó, curte a natureza aí, ó, olha que belezura essa natureza, e você vê que eu ando 30, 40, 50 metros e tenho que parar para descansar, olha o que eu encontrei neste momento aqui, ó, eu parei para mostrar para vocês isso aqui, aí a pessoa diz, será que encontra nos rios? O que você acha que é isso aqui, ó? Este aqui é um pequeno geodinho, ó, está vendo? Olha só, olha o tamanhinho aí, as pessoas acham que é uma pedra comum, né, acham que é uma pedra comum, aí minha esposa pediu para me lavar para mostrar para vocês, olha só, não é uma pedra comum, pessoal, isso aqui é um geodinho bem pequenininho, ó, algumas pessoas chamam de saleiro, ó, mas isso aqui, se você serrar aqui, ó, você vai ver que é quase igual ao que é lá, só que aquele é grandão, ó, e esse aqui é pequenininho, é mais maciço, a massa dele é maior, só que esse pequenininho eu vou deixar aqui, que pertence à natureza, né, o que pertence, o que está no rio, eu deixo no rio, mas esse grande eu estou levando para casa, porque esse aí foi tirado do fundo da represa, então não era natural, esse grande eu estou levando para casa, porque ele não é, o lugar que foi encontrado não é natural, é de, é de uma, é de uma terra aí privada, né, não é nada do governo, então por isso que eu estou levando ele para casa, porque é de propriedade particular, não tem nada a ver com propriedade aí do governo, e se você encontra, você tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que encontram aí nos rios, coisas preciosas e saem falando, mostrando na internet, o que é do rio tem que ficar no rio, pessoal, isso aí pertence ao governo, mas o que você encontra que não é no rio, ou no seu terreno, coisa assim, aí você já pode pegar para você, e outra, tem que estar por cima da terra, se estiver enterrado na terra, aí já é propriedade também, você tem que dar uma boa porcentagem para o governo, porque daí pertence ao governo, porque estava enterrado, tem uma certa burocracia, que é bom você dar uma pesquisada antes, para poder saber aí, para não acabar perdendo ou tomando alguma multa aí, tá bom pessoal? E garimpos, as pessoas dizem, ah, mas os garimpos aí são ilegais, não, não tem nada a ver com os garimpos ilegais de ouro lá de cima, lá da Amazônia, não tem nada a ver com isso, os garimpos que eu trabalho, são todos garimpos legalizados, tem todos aí um órgão do governo aí, responsável por fazer a, por cuidar, então, é tudo garimpo legalizado, tudo dentro da lei, tá bom? Aí minha esposa sofreu bastante para passar aí, umas barreiras aí, teve uma dificuldade, eu passei mais fácil, mas ela teve muita dificuldade, então eu larguei lá na frente, o Geodo, e voltei para ajudar ela, mas aí eu vi que ela já estava vindo, aí eu lavei o meu rosto, e para mostrar para vocês que isso aqui é natureza intocável, eu até acabei tomando água aqui, deste riachinho aqui, olha que limpinha essa água aí, isso aqui é água natureza pura, eu acabei tomando esta água aí, para mostrar para vocês que aqui é intocável, a natureza aqui é intocável, aqui é difícil o homem chegar até aqui, então você pode beber água aqui tranquilamente, tem pessoas, tem muitas pessoas que não são acostumadas, não faça isso, não tome água, você pode aí prejudicar, mas eu tomo água daqui, nunca me deu nada, olha só, natureza é linda essa natureza aqui, olha essa água aqui, geladinha, água da sanga, como diz aqui, que nós falamos, e aí, então eu consegui chegar, finalmente coloquei o geodo no carro, agora está no porta-malas do meu carro aí, finalmente, eu consegui colocar o meu geodo aí, me deu muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, fiquei até ruim umas horas aí, tanto forcejar que isso aí, dá mais de 50 quilos, e trazer nas costas não foi fácil, agora eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, mas para mostrar para vocês como é aqui, lá debaixo que eu vim, lá debaixo, que nós subimos aqui com o geodo, olha esse estradão aí, aqui é muito fácil de você ver onças por aqui, tá pessoal, muito fácil, existem muitas, o tal do puma, aquela onça, nós falamos aqui o leão baio, aqui é muito fácil, tem muitos por aqui, olha só que estradão bonito aí, para quem gosta de natureza, essa aí é uma natureza intocável pelo homem, praticamente, gostou do tipo de conteúdo? Então já me segue aí, não esqueça de me seguir, curte esse vídeo, comenta, se quiser compartilhar com uma pessoa, que você sabe que gosta, compartilha, abraço, e até o próximo vídeo, com mais natureza intocável, e geodo e pedras preciosas, e achados para vocês, abraço!